E aí galera tranquila, olha pra mais um vídeo aqui no canal, lembrando se você não é inscrito já clica aqui no botão vermelho embaixo e se inscreve, já deixa seu like pro YouTube reconhecer que você quer receber as nossas notificações, conto muito confio de vocês pra esse recurso que a gente tá usando aqui no canal, tamo captando o som diretamente da mesa, então o áudio da minha voz e o áudio do teclado estão sendo todos gravados na mesa, então se você curtir, cara, é só comentar aí, fala, traz vídeo sempre assim que a gente vai tá trazendo pra tá ajudando vocês, beleza? Uma qualidade melhor aqui pro canal. Show de bola, vamos pro vídeo, cara, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A ideia de arpejo, galera, eu tenho muita dificuldade quanto à aplicação de arpejo, recebendo muita mensagem em relação a isso, e cara, eu falo muito isso no meu curso, a gente ensina essa pegada, essa ideia da aplicação do arpejo, contato na descrição, turma VIP de outubro, cara, tá muito top, preço acessível, qualquer um pode participar, independentemente do nível que você esteja, se você vai conseguir absorver uma visão totalmente diferenciada, a gente vai passar pra você nesse curso. Contato na descrição e no card. Bora lá. Eu fiz um arpejo aqui em cima de Ré maior, já passei aqui no canal, fechou? O famoso 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. O que a gente faz aqui? A gente anula o quarto grau. Por que a gente anula o quarto grau? Cara, eu tô em cima de Ré maior. Sempre, sempre o acorde que você tiver, cara, sempre vai ter uma nota que vai, não vai soar interessante. É claro, se for a sua intenção dar choque, aí é outra história, mas a intenção que a gente quer aqui é uma ideia tão alta. sem dar choque. Então perceba que eu fiz um arpejo aqui sem dar choque. Então não teve, é, diferentemente se eu fizesse isso. Perceba que já deu um choque bem. Então, é, 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 não é a ideia que a gente quer. A gente quer uma ideia, é, tonal, como assim, uma unidade agradável. Então bora lá. Então o que a gente faz? Claro, sempre quando você estiver pensando no primeiro grau, de qualquer tom, a gente tá dando um exemplo aqui, anula o quarto grau. Pronto. Por que o quarto grau? Cara, porque o quarto grau, ele vai dar uma sonoridade de choque. Ó, eu vou fazer o Ré. Ele não tem, é, não vai. Não resolve, cara. Então não é uma sonoridade bacana, principalmente pra arpes. A não ser que você queira, cara. A não ser que você queira, aí fica muito bacana. Então vai muito da sua intenção. Você quer a intenção de dar choque? Usa o Sol. Vai ficar bacana. Quer não dar choque? Tira o quarto grau. Pronto. Usa qualquer outra nota dentro da escala maior de Ré e anula o quarto grau. Pronto. Cara, é legal você pensar isso em qualquer outro grau. Um exemplo. O quarto grau de Ré maior é o Sol. Pensa que nota aqui que eu vou fazer que vai dar choque. Pensa no quinto grau que eu vou fazer aqui que vai dar choque. Sempre vai ter uma nota que não vai dar um pega legal. Então a pegada não vai ser tão interessante. Cara, se vocês quiserem, eu trago um vídeo explicando a sonoridade de cada grau, fechou? É só comentar aqui e faz trás a parte 2 que a gente vai trazer. Deixa like também que com certeza a gente vai trazer. Mas essa é a ideia, cara. Então toma cuidado porque sempre vai ter uma nota que não vai ter uma sonoridade agradável. No primeiro grau é o quarto. Então tomem cuidado com o quarto grau na hora que você for tocar no primeiro grau de qualquer tom. Fechou? Cara, o vídeo foi esse aí. Uma dica bem simples, bem rápido mesmo pra vocês. E é isso aí. Gostou do vídeo? Deixa seu like que é a parte 2. Só comenta aí. Dá uma olhada nos cursos que estão muito bacanas. É isso aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu!